Vem minha manhada, ô bandida Fazendo-lhe loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Apesar de tudo eu sinto a sua volta Ô bandida E a flã Fazendo-lhe loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua volta Vamos, Daniel Você me chamou, Alex Vamos, Daniel Um abraço pessoal no coração do bem-vigo César Boaz, esposa Beleza, bem sozinha Bem-vindo Jair e família Vamos melhorar, vamos melhorar, tá? Tchau Se eu não voltar pra casa Vem minha manhada